Oi, eu sou a Nana do Manga com Pimenta e hoje vamos fazer um prato que vem lá da minha infância. Sopa creme de mandioca com carne. Vamos lá? Você vai precisar de 1 kg de mandioca descascada e já limpa. 2 litros de água, carne moída ou você pode usar também alguma carne que você corte em cubinhos pequenos. Você vai temperar com sal, cebola e alho e pimenta do reino. Eu não costumo usar caldo de carne. Se você quiser, pode usar. Para quem tem pressão alta, evite. Eu acho que a própria carne já solta um caldinho que já dá um sabor maravilhoso na sopa. Em uma panela, você vai colocar sua mandioca limpa e cortada em pedaços, na água fria e com um pouco de sal para cozinhar. Quando a mandioca estiver bem macia, desligue o fogo, pegue os seus pedaços e retire a fibra. Devolva a mandioca para a panela com a água e com o mixer você vai bater até ela ficar um creme caldo. Quem não tiver um mixer, pode usar um liquidificador. Agora chegou o momento da carne. Em uma frigideira, você vai colocar o teu alho, a cebola, para fritar com um pouquinho de azeite. Quando elas estiverem quase transparentes, a cebola, você vai pegar a carne e colocar na frigideira. Você vai fritar bem essa carne, temperar com sal e pimenta do reino. Você deve estar se perguntando, mas a carne não vai na sopa? Vai sim senhora. Você vai pegar um pouco desse caldo e colocar na frigideira. Misturar bem e passar toda essa carne na frigideira para a panela onde está o caldo da mandioca. Depois você vai misturar bem e deixar cozinhando por uns 5 a 10 minutos. Se a sua sopa ficar muito grossa, adicione um pouco mais de água. Se a sua sopa ficar muito rala, deixa cozinhando mais um pouco, porque a tendência é ela começar a engrossar. Quem quiser, pode adicionar um pouquinho de salsinha e cebolinha depois que cozinhar a sopa. Fica uma delícia, além de colocar um pouquinho de vitamina C. Se você gostou desse vídeo, não esqueça do meu joinha. Assim ficamos sabendo quais as receitas vocês estão gostando mais e também ajuda o canal a crescer. Se você ainda não segue o canal Mangue com Pimenta, clique aqui. E também nos siga nas mídias sociais. Vamos ver como ficou? Quem não tiver um mixer, pode usar um lítico. Você vai pegar a sua carne, colocar em uma frigideira. Mentira, mentira, mentira. Não esqueça do meu joinha. Assim ficamos sabendo quais as receitas vocês gostaram mais. Cachorro! Tá bom. Não esqueça do meu joinha.